Meu nome é Dabila, essa é a Jéssica, nós somos professoras do Centro de Educação para Sul do Rio Branco, da Fundação de Rotarianos de São Paulo, e viemos apresentar o nosso projeto, que é o Google Sites da escola. Bom, o nosso projeto começou em 2016, a escola passou por uma mudança cultural, uma mudança de toda a sua estrutura, porque nós começamos a fazer oficinas de formação dos professores para a gente começar a usar as ferramentas Google para conseguir, hoje, alimentar o nosso site, que é o Sites das Turmas. Então nós tivemos oficinas e aprendemos a usar o Google Fotos, porque como nós somos uma escola para crianças surdas, e temos profissionais surdos, muito material em vídeo, muitas fotos, muitos registros, e aí a gente tinha muita informação, muitos documentos, muitas fotos, e a gente tinha que aprender a organizar tudo isso. E aí, a partir disso, a gente começou a alimentar esse site, esse site, ele... A primeira vez que nós enviamos para as famílias foi agora, no segundo semestre de 2019, e cada turma tem o seu site, ficou com o jeitinho de cada grupo. Utilizando as ferramentas Google for Education, nós conseguimos facilitar o nosso trabalho, com isso nós ganhamos tempo, porque no início nós tivemos profissionais resistentes, outros tiveram mais facilidade, mas hoje em dia é a realidade que a gente vive dentro da escola. Então, nós conseguimos... todas as nossas salas de aulas, computadores, são Chromebook, então já é uma coisa que a gente... já é natural, né? Já estamos vivenciando tudo isso, não é uma coisa assim, Ah, eu preciso fazer, não é uma coisa natural, todo mundo já usa, já funciona de uma forma bem fácil e tranquila para todo mundo. Nós usamos diariamente as ferramentas Google com estudos na escola, e eles têm muita facilidade, é uma coisa que nós já estamos... já é uma prática comum dentro da escola, mas acredito que tudo possa melhorar e que com isso vai ficando mais acessível e mais possível para os outros. Legenda Adriana Zanotto